Oi, Ivone. Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Tudo bem? Tudo bem. Apareceu um senhor aí cedinho procurando o seu Daniel. Aí eu falei pra ele esperar ali, ó. Ah, obrigada. Eu vou lá ver o que é. Bom dia. Eu sou a secretária do senhor Daniel Bastos. Eu posso te ajudar? É, eu tenho um envelope pra entregar pra ele. É o trabalho de faxineiro lá no Duvivia da Barra. E um rapaz que tava hospedado lá, ele pediu pra entregar isso aqui pro seu Daniel. Se por acaso ele não voltasse ontem de noite. Ele não voltou, eu vim entregar. O nome dele é Romeu Tavares. Tá tudo escritinho aí. Ah, tá entregue então. Muito obrigada, viu? Bom dia, Ivone. Bom dia. Tudo bom? É isso aqui. O que é isso? É da parte do Romeu Tavares. Quem trouxe foi um faxineiro lá do Duvivia da Barra, pedindo do próprio Romeu. Caso ele não voltasse pro hotel à noite. É, o Romeu que teve aqui, lembra? Que voltou comigo da África. Nossa, uma cópia de péssima qualidade. Isso aqui é uma bomba. Que documento que manda cancelar o ônibus que fazia o leve trás entre a obra do resort e a capital da Costa Branca na África, assinado pelo Olavo? Já não tem ninguém lá. Por que que o Olavo ia mandar uma ordem dessas agora? Pela data, essa ordem foi enviada antes de começar a confusão toda. Guerrilha, tiroteio. Mas apesar disso, já haviam comentários sobre combates que podiam colocar em risco a situação dos nossos funcionários. Sim, mas por que uma ordem dessa do Olavo? Pode ser uma medida de economia absurda, mas que ignorou completamente o risco que ia colocar nossos funcionários. É a cara do Olavo. Eu vou tirar isso ali pra agora mesmo. Meu Deus do céu, você é uma bomba! Te atendou? Me ligou, dá suíte e já tá descendo. Preciso falar com você. Se fosse for muito rápido, Daniel, tem uma reunião que te atendou agora. Aceita um cafezinho? Não, obrigado. Você pode me explicar esse documento? Isso é uma cópia borrada de um documento. E o conteúdo? Não sabe ler? Você não tá levando isso aqui a sério, né, Daniel? Ordem minha pra cancelar ônibus na África, isso aqui, ó. Cópia falsificada. Qualquer um pode fazer isso. Quem te deu isso aqui? A Romeu Tavares, conhece? Ele deixou isso com um faxineiro do hotel onde ele tá hospedado. Pediu pra que me entregasse, caso ele não aparecesse mais no hotel. Também não tá respondendo aos meus telefonemas. Estranho, né? É estranho, ó. É bastante estranho. Tô sendo chantageado. Isso é que é estranho. Tô sendo vítima de uma armação grosseira. Você deu essa ordem ou não deu? Deu, eu já acabei... Você não escutou o que eu falei? Isso aqui é uma falsificação grosseira. Qualquer um pode fazer isso aqui. Uma cópia vagabunda. A polícia pode atestar se isso é verdadeiro ou não. Que polícia? Quem tá falando de polícia aqui? O que é isso? Tá achando chantageado? Chantageado? Caso de polícia. A não ser que isso seja verdadeiro. Aí então você foi muito além das suas atribuições. Ah, qual é, Daniel? Pera aí. Qual é a sua? Chega aqui me pedindo explicação, me cobre. Não te dê satisfação de nada, não. Isso é verdade ou não. Eu já te falei, você quer ferrar comigo, é isso? É você que quer ferrar comigo? Você deixou ou não deixou os nossos funcionários correndo risco lá na área? Não te interessa. Interessa ao grupo. Interessa ao grupo? E agora você quer se promover em cima de mim pra se promover aqui no grupo, é isso? Eu quero entender quem é que você achou autorizado pra tomar uma decisão como essa. Porque que eu saiba, nenhum diretor aqui tem poderes pra isso. Nem eu, nem você. Eu tenho! Eu tenho! E eu dei essa ordem! Anota aí! Eu dei essa ordem, sim! E aí? Ônibus pra aquele pessoal lá da África? Era mordomia demais. Eu fiz uma economia significativa. E é isso que a gente precisa aqui dentro. Gente com cabeça fria. Capaz de cortar na própria carne pra poder expandir os negócios do grupo. Gente como eu! Não de advogado dos pobres, que nem você! Eu dei a ordem, sim! Eu dei a ordem pra... O que que tá acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Eu fiz uma pergunta e quero a resposta. 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 Obrigado.